Canal Ralph mais 10 O Ibra voltou com tudo, me diz aí Eu chego em casa e a TV eu vou ligar Só pra ver Ibra cada pra jogar Mas quando eu liguei veio a decepção O Ibra lesionado e saiu desanimadão O Magisteri Night veio a noticiar Que o ciclo do Ibra estava a se encerrar Só que não acreditaram na volta do meninão E ele tá recuperado, olha aqui, oh mão O Ibra faz gol de tudo De ombro, de peito, de coice De bicicleta do outro lado do mundo E vai jogar a Copa do Mundo, cadê quem duvidou? O Ibra faz gol de tudo De ombro, de peito, de coice De bicicleta do outro lado do mundo E vai jogar a Copa do Mundo, cadê quem duvidou? O Ibra voltou com tudo Só pra quem não pisou do Ibra em morfite Ele voltou, hein? Canal Ralf mais 10 O Ibra faz gol de tudo De ombro, de peito, de coice De bicicleta do outro lado do mundo E vai jogar a Copa do Mundo, cadê quem duvidou? O Ibra faz gol de tudo O Ibra faz gol de tudo De ombro, de peito, de coice De bicicleta do outro lado do mundo E vai jogar a Copa do Mundo, cadê quem duvidou? O Ibra voltou com tudo Salve rapaziada Aqui quem fala é o Mano Ralf Do canal Ralf mais 10 E atendendo pedidos de vocês Que queriam uma qualidade melhor para o canal Adquirir novos equipamentos E agora vamos com tudo, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Lembrando que as paródias são diariamente Você que não é inscrito Não perca tempo Se inscreva no canal Pode confiar em mim que tudo vai dar certo, demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!